Estamos de volta aqui no YouTube e já começo pedindo para você se inscrever no nosso canal, nos ajudando, fazendo com que a gente chegue a 5 mil inscritos e depois vamos aí para a meta dos 10 mil inscritos. Estamos mais uma vez com o review de um produto da ProStream. A ProStream que é nossa parceira, nos enviou vários produtos que se incorporaram no nosso workflow. E também vou gravar e comparar ela a uma Aten Mini Pro da Blackmagic, aonde ela pode trazer algum tipo de resultado para mim, pois eu trabalho sempre em produções maiores, aonde dificilmente até a Aten Mini eu uso. A Aten Mini é mais um backup ou projetos bem menores. Costumo usar a Aten Television, que são 8 canais, 4 em SDA e 4 HDMI. Para nós fazermos um comparativo e nós conseguirmos comparar a qualidade dela, eu estou gravando neste momento um arquivo que está vindo da câmera, passando pela Aten Mini Pro e sendo streamado e gravado. E, claro, estou gravando na câmera também. Então você vai saber quando é câmera e quando é o streaming. Perfeito? Então esse é o comparativo que nós vamos fazer. Eu achei injusto comparar ela, por exemplo, a uma Aten Television, que é a mesa que eu utilizo nas grandes produções. Porque é outro patamar de produto, não tem como fazer comparativos desse tipo. São coisas muito desiguais que não vale a pena para você que está querendo fazer. Você tem uma câmera, quer fazer uma live com mais qualidade, você quer streamar, por exemplo, jogos. Não tem por que eu fazer esse tipo de comparativo. Vamos lá então. Nesse momento, a imagem que você está assistindo é a imagem do streaming da Aten Mini Pro. O que tem na HDMI Cap 4K? Vamos conferir juntos. Vem a placa de captura. Construção em metal, alumínio, não sei bem dizer que tipo de material é, mas parece ser bem resistente. E nós temos o que aqui? Nós temos a alimentação dela, que é um USB 3.0, que vem o cabinho junto. Também vem aqui o manual do usuário. Saída de fone de ouvido e entrada de áudio. Olha só que interessante isso aqui para você que quer fazer aí as suas produções como... Vamos supor, você tem uma câmera, né? Você tem uma live lá para falar com o seu público. E você estava entrando por USB, por exemplo. Isso aqui cai como uma luva para você. Você consegue melhorar a qualidade do seu áudio, porque você tem aqui entrada de microfone e saída de fone de ouvido para te monitorar. E aqui nós temos uma entrada HDMI, olha só, e mais um loop para retorno. Isso aqui é importante para caramba. Então vamos lá. Agora o looping vai ser daqui. O looping é o retorno, tá gente? Então eu vou tirar daqui, vou entrar o meu sinal que está vindo lá da minha câmera. Aqui pela HDMI Cap. Conectado. Sinal vindo da câmera, passando pela HDMI Cap e gravando o streaming. O resultado, como sempre, eu não sei ainda. Vou ver no final, depois que eu editar, talvez eu volte aqui e comente o que eu achei. Se eu não achar bom, eu vou comentar e vou dizer, ó, não é bom. Se eu achar que é interessante, você vai saber também. E aonde que ela se encaixa no meu workflow? Pois eu vou explicar para você. Quando eu estou utilizando a 10 Mini Pro, eu consigo sincar, por exemplo, o drone ao vivo, fazer intervenções ao vivo, porque ela é multiformato. Quando eu estou usando, por exemplo, a minha ATEM Television Studio, ela não suporta formatos diferentes. Ou seja, eu tenho que estar em todas as câmeras padronizadas. Ou todas 24, ou todas 30, ou todas 60. E aí eu tenho dificuldade de sincar todas as minhas Black Magics, por exemplo, com o drone. E aí eu não consigo utilizar. E aonde é que ela se encaixa? É nesse momento. Porque eu conecto ela em outra porta USB e entro ela lá no meu software de transmissão como outra entrada de vídeo. Então, quando eu quero fazer a transição de uma cena para outra, apenas eu escolho a porta diferente e entro como se eu estivesse entrando tudo pela minha ATEM Television. Tá feito o teste. Tô gravando nesse momento com o HDMI Cap. O resultado, não sei ainda. Nós saberemos todos juntos. Eu consigo ver visualmente, eu não consigo notar a diferença. Só verei isso, só saberei quando eu, de fato, colocar na máquina e sentir. Ah, Márcio, mas ela é apenas um canal, eu não consigo colocar multicâmeras. Olha só. Se você, por exemplo, tiver quatro entradas USB no seu computador, ou se você tiver duas, três, quantas câmeras você tiver, você pode conectar quantas câmeras você tiver portas de USB. Mas, na minha concepção, este produto aqui, ele é concebido para pessoas que têm uma câmera, que querem melhorar a qualidade da sua live. Para quem faz, por exemplo, uma palestra, um curso, até lives de igreja que normalmente são feitas com uma câmera, você vai conseguir ampliar muito mais a qualidade do seu arquivo e vai entregar um resultado muito melhor. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Eu quero chegar a 5 mil inscritos. E este ano teremos muitas e muitas novidades aqui. Estamos em cenário novo? Não novo, apenas mudei a disposição aqui, porque em breve tem novidades que nós estamos montando e nós vamos falar muito sobre equipamento, sobre empreendedorismo, sobre muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Muito obrigado a você que assistiu mais um review nosso, nossa parceira ProStream. Todos os microfones que eu uso hoje nas minhas produções são da ProStream. Não porque eu fiz uma parceria com a ProStream. E fica a dica, jamais eu usaria nas minhas produções um equipamento apenas porque é uma parceria. Eu utilizo porque, de fato, eu aprovo e a qualidade atende as minhas necessidades. Muito gostoso. Até a próxima.